João, Bispo de Bordel, 1862 Ser indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça para não cair-lhes de novo, e a força necessária para entrades numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como ele mesmo fez, por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz, e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No seu cume está a glorificação. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. E aí O que é